Oi gente, bem-vindos de volta a mais um vídeo aqui no canal, um produto que foi, um produto que saiu de reprovado para aprovado, como assim né? Então gente, você sabe que eu sou uma pessoa que eu amo shampoo e assim, depois que eu passei pela transição capilar, eu vi que meu cabelo realmente é aquela cutícula sensível ali né, do cabelo natural que não tem mais aquele selamento, aquele escudo, então qualquer coisa, meu cabelo, minha filha tá gritando alta porosidade, ressecamento, então realmente assim, eu sou o tipo de pessoa que reprova os shampoos de acordo realmente com a abertura da cutícula né, então vou falar hoje desse shampoo anti-caspa da Natura, que inclusive foi vizinha desse que me deu tá, me deu tempos atrás, meu marido tava usando, eu peguei e coloquei no meu banheiro novo e ele parou de usar, porque ele usa mais outro banheiro, e aí assim, muitas vezes eu tô na correria do dia a dia, minha cabeça tá coçando demais, e aí eu preciso fazer uma limpeza mais profunda do couro cabeludo, nem sempre o cabelo precisa de uma limpeza tão profunda né, então hoje foi o dia né, que eu tava com meu cabelo muito lotado de livrinho, que eu tinha feito escova e tal, já fazia uns dias, meu couro cabeludo já tava, sabe aquele cheirinho ruim, como se tivesse com fungo sabe, e aqui em casa, eu moro numa região com muita umidade né, aqui em casa tem vários pontos da casa que estão, inclusive com mofo né, tem que tá tirando e tal, então eu morro de medo de fungo, morro de medo, e aí eu disse, não, hoje eu vou fazer aquela limpeza profunda mesmo no couro cabeludo, lavei meu cabelo por três vezes, nem gravei porque eu tava tomando banho com eles tá, e aí eu comentei até com vocês lá no Instagram, se você ainda não me segue no Instagram, me siga, porque você tá perdendo muita coisa, comentei justamente sobre as ampolas Alphapath né, aquela ampola azulzinha, que eu gosto muito de usar, porque é um acidificante, é do tipo hidratante, não tem nada de reconstrução, eu tenho esse kitzinho aqui, que é aqui, ou foi ela a usa que me mandou, fui eu que comprei, agora eu não tô lembrada, e nesse kitzinho aqui vem uma tampinha, vem um biquinho, que eu vou deixar passando embaixo pra vocês do histórico que eu fiz né, então no meio aqui dessas ampulas já é esse biquinho que ajuda muito na hora da aplicação, inclusive no couro cabeludo, já que essa ampula pode ir ao couro cabeludo, então assim, quando eu faço uso desse shampoo, eu já tenho a certeza de que eu vou ter que reorganizar as minhas cutículas, porém ele tem um benefício imenso para o couro cabeludo, gente, assim, ao longo desse tempo que eu vim usando ele, eu percebo isso, especialmente quando meu couro cabeludo tá muito sujo, então ele vem com aquela biotecnologia proteia né, então essa biotecnologia proteia, o que é que ela faz? Ela cuida do cabelo, então ela traz assim, como se fosse um poder ali de proteína sabe, então essa biotecnologia nada mais é do que proteína, que é reposta ali no cabelo, para trazer esse efeito né, de cuidar realmente do córtex, então cuida assim do córtex, porém, se mesmo você cuidando do córtex, a cutícula tá totalmente aberta, então deixa aquele sensoriado de cabelo áspero né, então aí eu sempre sei que depois desse shampoo eu tenho que passar algum acidificante, e hoje, como eu tava sentindo assim, que meu couro cabeludo estava esquisito, porque tava muito sujo, assim, não, hoje é dia de tratar o couro cabeludo com a hidratação né, então essa ampola, ela faz aquele tratamento hidratante, já mostrei pra vocês como é que usa, a Joyce Magalhães já mostrou aqui como é que usa né, que você com a mão úmida coloca ali um pouquinho da ampola, você faz aquela espuminha, aquele cremezinho, aplica no cabelo, o cabelo derrete na hora sabe, traz aquele sensorial de um cabelo bem desmaiado, então gente, eu vou deixar passando a composição pra vocês desse shampoo, ele é um shampoo maravilhoso, se você olhar assim pra composição, você não vai encontrar óleo de argã, a proteína tal, queratina não, então realmente assim, ele é mais ativos químicos mesmo né, voltado pra essa ação anti-caspa, essa ação anti-fúngica, e eu deixo aqui a dica pra vocês, não precisa ser o shampoo da natura, mas eu deixo aqui a dica de todo mundo, todas as pessoas devem ter um shampoo anti-caspa, pelo menos um nem que use assim uma vez na vida, porque gente, não é brincadeira fungo tá, o fungo assim, ele se instala, você não percebe, às vezes você tá com a coceira, você pensa, ah, é porque meu cabelo tá sujo, sim, mas seu cabelo tá sujo, seu couro cabelo tá sujo, ele já passou do nível de sujeira, que já tá agredindo realmente ali a microbiota, então esse shampoo gente, é maravilhoso, e todos os shampoos que eu já usei anti-caspa, esse realmente ele traz um sensorial assim, de que realmente o couro cabelo tá tratado, ele para aquela coceira, é claro que eu tenho inúmeros shampoos aqui que são anti-coceira, eu tenho o da Kerastase, tenho o da Keraziz, mas esse é muito voltado para a ação anti-caspa, a gente tem também, tinha na Keraziz aquele outro de limão, então o de limão também era esplêndo, eu ainda tenho ele aqui, mas ele não tava no meu banheiro, da Natura tava, então por isso que eu vim aqui me retratar, em relação ao shampoo da Natura, então em relação assim, ao cabelo, ele não traz realmente assim, o nosso super tratamento para o cabelo, mas ele é um shampoo anti-caspa, então ele é voltado para a ação anti-caspa, o que é que você pode fazer? Você pode passar ele no seu couro cabeludo, você tem que realmente fazer aquela massagem, especialmente você, que assim como eu, tem muito cabelo, e tem o cabelo cacheado, né, para acessar o couro cabeludo, às vezes é difícil, então você aplica ele na mão, coloca assim na pontinha do dedo, vai abrindo, vai colocando, e aí você vai fazendo aquela massagem, se você tiver aquelas escovas massageadoras, melhor ainda, porque consegue acessar ainda mais, mas hoje como eu tava ali olhando eles, eu coloquei ela na cadeirinha, e ela ficou brincando com o brinquedinho dela, dentro do banheiro, tá tudo isso dentro do banheiro, porque o meu banheiro é muito grande, e aí eu disse, não, eu vou fazer tudo com a mão mesmo, mas super funciona com a mão, tá, você que não tem escovinha também não se preocupa, então menina, é imediato assim, sabe, o sensorial maravilhoso, então aí eu passei o shampoo, e na sequência eu vim aplicando ampoula, ainda dessa forma que eu falei para vocês, colocando na mão, transformando no cremezinho, e para acessar o couro cabeludo, essa ponteirinha é muito boa, então eu saí tatiando como se eu estivesse passando um tônico, sabe, no meu couro cabeludo, e aí fui fazendo aquela massagem também, então traz sim o efeito, é um efeito hidratante imediato, é claro que quando você aplica diretamente no couro cabeludo, você vai sentir ali a presença do álcool, então se você tá com alguma feridinha, não é o ideal você aplicar direto no couro cabeludo, e sim você colocar na mão, na ampoula, e aí você esfrega, e quando se tornar um creme você aplica, porque aí quando você faz isso na mão, esse álcool ele evapora, ou então ele é emocionado ali, junto com o cremezinho que é transformado, então, gente, essa foi a super dica de hoje, aqui que eu dou para vocês, tem assim um shampoo anti-caspas, os da Red & Shoulders também são muito bons, aquele outro, daquela marca lá do Cristiano Ronaldo, esqueci a marca, esqueci, esqueci a marca, aquela ali eu não gostei tanto não, mas esse, o Red & Shoulders anti-coceiro, o Red & Shoulders detox da raiz, até aquele de hidratação também, que é o de amêndoas, eu gosto muito, mas esse da Natura, eu sinto que ele é mais eficaz, em relação a questão da limpeza mesmo, e do tratamento mesmo, ele é um shampoo mais rico, então, eu acho que ele vale cada centavo, agora já sabendo, que você vai ter que passar, em um acidificante depois, então, a minha rotina hoje foi essa, depois que eu passei a ampoula, eu não passei mais nada, de condicionador de enxágua, em nada, e aí depois que eu enxuguei meu cabelo, eu só apliquei ali, o Iamasterol amarelinho, e aí meu cabelo tá assim gente, ainda tá secando, mas assim, já é a certeza, né, de que realmente meu cabelo estava precisando aqui, de um tratamento mais profundo, pra retirar todo aquele resíduo, né, porque muitas vezes a gente só coloca, tratamento, 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 e aí o próximo tratamento não penetra, porque o cabelo já tá ali lotado, então muitas vezes a gente precisa assim, então essa foi a dica aqui, de um, de uma higienização mais profunda, nacional, né, mais baratinha, mas gente, eu também gosto muito dos Clabo, amo, mas já tinha falado pra vocês do Clabo, e eu já vim me retratar aqui nesse vídeo, né, pra falar desse produto maravilhoso, então meu cabelo tá até comportado, eu deixei a Elisa ali em cima da cama, brincando, passei ali o, o Iamasterol passei bastante, tem que passar uma quantidade até um pouco maior, e aí, só pintei, passei meus dedos, né, sabe que eu não sou a rainha, da finalização, e talvez eu nunca seja, tá, quem tá esperando por isso, talvez um dia eu chegue nessa questão aí da super finalização, mas por enquanto, pelo menos, eu não tenho tempo, sabe, eu prefiro estar com minha filha do que estar, sabe, alisando meu cabelo e ver minha filha chorar, beleza? É, então foi esse aqui o vídeo de hoje, inclusive, gente, eu falava pra vocês, do meu batom, esse batom aqui, ele é um batom que eu comprei no Amazon, ele foi menos de 5 reais, eu vou deixar aqui o link pra vocês, tá, caso vocês tenham interesse, é um shampoo, é um shampoo, é um batom altamente hidratante, e assim, é até melhor do que, por exemplo, esse protetinho aqui, que eu comprei por 5 reais lá na farmácia, que eu já tinha falado pra vocês, uma manteiga de cacau, que, nossa, não hidrata nada, então esse aqui foi até legal, e assim, só achei essa cor, não sei se tem mais cores, tá, vou deixar aqui no box de informações, caso vocês queiram o nome da cor também, beleza? Então foi esse aqui o vídeo de hoje, saibam que, assim, eu sinto um prazer enorme, uma alegria imensa, quando eu consigo chegar aqui na frente da câmera, pra gravar pra vocês, não é pra mim, uma coisa assim, não é pra mim um esforço, não, não é, não tô fazendo esforço na minha vida, eu tô aproveitando que minha filha tá dormindo, sonhando dela, e venho aqui pra gravar pra vocês, pra trazer dicas, como sempre, femininas para vocês, e isso chegou até aqui, até o final do vídeo, muito obrigada por assistir, e se você ainda não é inscrito no meu canal, seja muito bem-vindo, se inscreva, que eu tenho certeza que você vai gostar muito do meu conteúdo, mais uma vez, muito obrigada por assistir, um super beijo, até o próximo vídeo, tchau!